Lu, tenho muita dúvida em como gerar desafio sem parecer desinteressada. Um dos principais pontos que preciso trabalhar é não me tornar um jogo ganho. É praticar, 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 treinar, 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 praticar, 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 treinar, 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 treinar. Não tem outro jeito. Então você vai encontrar a forma ali, o limiar, o equilíbrio da coisa quando você fizer. É igual quando você fizer pela primeira vez uma receita de bolo. Eu tô falando quando você fizer pela primeira vez, porque eu nunca fiz um bolo. Então se eu fizer pela primeira vez, quando eu fizer, se eu for fazer, é bem provável que o meu primeiro bolo não saia tão legal assim. Talvez ele fique meio duro ali, sabe? Não sei nem os termos que a gente usa pra isso. Ou talvez ele fique meio sem açúcar, meio sem graça, meio xoxo. E aí numa próxima vez que eu faça, ele fique doce demais, porque eu botei açúcar demais, porque da outra vez eu botei menos, aí eu boto demais. E aí o fato é que lá na quarta, quinta ou décima vez que eu faço um bolo, sei lá que vez, opa, agora eu tenho um bolo legal, nossa que delícia, tá equilibrado. Por quê? Eu fui dosando ali na minha quantidade, no meu jeito, na minha forma de fazer. Apesar de eu estar seguindo um script que alguém me deu, né? Uma receita pronta que eu vi na internet, eu fui ali do meu jeitinho conseguindo estabelecer o equilíbrio. Quantas vezes a gente pega uma receita da internet, vai replicar aquilo e o negócio não fica bom? Não é verdade? Ué, mas eu segui o negócio passo a passo, como é que não ficou bom? Porque cada pessoa tem aí o seu jeito, tem aí uma panela, um fogão diferente, e isso pode dar diferença. Então a gente precisa sim, nós mesmas, fazermos várias vezes para que a gente fique boa naquilo e a gente vá ajustando um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Então, como gerar desafio? O desafio é quando você traz ali um pouco de mistério, uma pitada de mistério, ao mesmo tempo que você não conta tudo daquele negócio, ao mesmo tempo que você fala que algum momento vai chegar lá. Dá para fazer isso quando você fala assim, ah, isso aí precisa de mais intimidade, ou, ah, uma hora eu te conto sobre isso. Então aquela coisa que você deixa no ar, você não conta aquilo. Gerar desafio não significa fazer desdém da pessoa, tá? Então cuidado, porque quando eu estou gerando desafio para um homem, eu estou gerando uma pitadinha ali de tensão no ar, rola aquele climinha no ar, aquele climinha de flerte que fala, nossa, eu nem podia estar fazendo isso, nossa, olha que danada que eu sou, olha que sem vergonha que eu sou, olha como eu estou aqui te provocando. É uma provocaçãozinha o desafio, sabe? Vai gerar sim o interesse. Agora, se o que você está chamando de gerar desafio é aquela coisa assim, ah, não, não posso, ah, não, não vou, ah, é que eu estava dormindo, ah, é que eu viajei e não vi sua mensagem. Isso é demonstrar falta de interesse, isso não é gerar desafio. Então, vamos lá.